Olá, pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 8 e 9 de julho. No dia 8, em Iturama, a guarnição compareceu à Avenida Américo Marques de Queiroz, no Antônio Braulio, e, segundo denúncias, haveria um grupo de jovens fazendo uso de drogas no Coreto da Praça, do bairro Antônio Braulio. Foi realizada abordagem nos indivíduos e foi constatado que havia uma menor de posse de uma bucha de maconha. A menor foi apreendida, bem como a droga, e foram conduzidos à delegacia. Durante o turno de serviço, a guarnição estava fazendo patrulhamento e foi realizada a fiscalização de trânsito na Alameda dos Atletas. Foi feita abordagem a um veículo, Fiat Uno, de cor branca. Foi pedido ao condutor que apresentasse a habilitação e a documentação do veículo. Foi verificado que o documento estava em dia, porém o condutor era inabilitado. Foi dado a ele o direito de apresentar um condutor habilitado, porém ele não apresentou. Frente a isso, o veículo foi removido ao pátio e foi confeccionado o auto de infração de trânsito correspondente. Pessoal, nós temos uma ocorrência de estelionato tentado. Compareceu ao quartel o solicitante, a vítima, e relatou que por volta das 12 horas, 12 horas e 30 minutos, recebeu uma ligação telefônica com o DDD 017, onde uma mulher se apresentou como funcionária de uma empresa. A empresa, o nome, foi repassado à polícia militar e que essa empresa supostamente seria de São José do Rio Preto. Essa mulher disse à vítima que ela tinha uma dívida via boleto, a qual iria para o protesto, meio-dia, no valor de R$ 1.254. A vítima falou que não tinha vínculo com a empresa, que provavelmente era um golpe. O advogado da vítima tentou entrar em contato com a empresa, porém não obteve êxito. Nós estamos repassando... Essa semana já não é a primeira vez que estão tentando aplicar golpes, principalmente por aplicativos, pelo WhatsApp. Tomem cuidado, certifique-se das condições da veracidade e não façam transações antes de que vocês tenham a certeza de que as dívidas que estão dizendo ser de vocês realmente são dívidas que vocês contraíram. Na Avenida Belo Horizonte, durante o patrulhamento, a guarnição deparou com um condutor de uma motocicleta, uma Honda CG-160. Ele estava transitando na contramão de direção. O condutor apresentou o CRLV exercício 2018. Foi procedida à consulta no sistema informatizado e foi consertado que realmente o veículo estava licenciado apenas para o ano de 2018. Foram confeccionados os autos de infrações correspondentes e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado. Em Campina Verde, durante batida policial, a guarnição compareceu à residência do autor, à Rua Seis Irmãos, no Jovina de Oliveira. Segundo denúncia, o autor estava agredindo a mãe dele e teria entrado em luta corporal com um irmão dele. No local, a guarnição percebeu vestígios de realmente ter ocorrido uma briga, pedaços de pau caído ao solo e uma cômoda quebrada no meio da sala. Porém, as partes negaram que ali estivesse ocorrido a tal briga. Um policial visualizou um frasco de cor branca caído no chão próximo ao autor. Frasco este, ao ser aberto, foi percebido que no interior estava uma bucha de maconha. O autor disse que a substância era dele para uso próprio. O autor foi conduzido e a droga apreendida. Na Avenida Santa Catarina, um incêndio, a guarnição compareceu ao local, deparou com um incêndio parcialmente controlado em uma residência. E algumas pessoas no interior do imóvel estavam com baldes tentando conter as chamas e com mangueiras. Foi observado pela equipe que no local não teve vítimas. Foi solicitado apoio junto à Copasa para auxiliar e conter as chamas. Compareceu um caminhão-pipa e auxiliou. De acordo com o solicitante e morador, ele disse que percebeu chama na parte de cima da casa, que acredita ser proveniente da fiação de energia, que já é bastante antiga. Ele solicitou a todos os moradores que saíssem do imóvel. Ele não soube precisar dos danos causados no imóvel. Ele relatou apenas que teve móveis e outros pertences pessoais danificados. No dia 9 de julho, na rua C, no Tiradentes, em Iturama, foram visualizados dois indivíduos no momento em que a viatura passava pelo local. Um indivíduo de camisa preta entregou um objeto rapidamente para o outro indivíduo. Esse indivíduo colocou esse objeto no bolso, rapidamente. Ao realizar a busca pessoal nos dois indivíduos, foi percebido que esse indivíduo que colocou algo no bolso era uma porção de maconha. Eles alegaram que iriam fazer o uso juntos. Frente ao fato, eles foram conduzidos e a droga apreendida. Em Campina Verde, durante a operação batida policial, os policiais receberam informação de que uma possível ocorrência de tráfico estaria em andamento na rua Jacubá, no Jovina de Oliveira, sem maiores dados. Frente a essa notícia, a equipe iniciou um patrulhamento pelo bairro, momento em que visualizaram um adolescente deixando um imóvel, uma residência abandonada. Foi procedida a abordagem e foi indagado ao menor o que ele estava fazendo ali naquele local. Ele disse que adentrou para pegar uma pipa que havia caído ali. Diante da notícia crime que estava veiculada aos policiais, eles adentraram ao imóvel e perceberam vários pedaços de sacolas caídas ao solo. Eles seguiram esses pedaços e foram até uma caixa de esgoto doméstico. Abriram e localizaram no interior uma sacola maior, contendo dentro dessa sacola 17 invólucos, plásticos, pedacinhos, pacotinhos de maconha. O conselho tutelar foi acionado, compareceu e acompanhou o desenrolar da ocorrência. O material, a droga, foi apreendida, bem como o menor. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas. Nós gostaríamos de deixar uma dica para vocês, porque cidadão informado é cidadão seguro. Com o intuito de orientar a comunidade, apresentamos um conjunto de medidas importantes. Divulgue essas orientações e contribua para a segurança de toda a comunidade. Se for viajar, sua casa estará mais segura se você trancar as portas e janelas, solicitar ao vizinho que recolha a correspondência e acione a PM quando observar a presença de pessoas suspeitas. Não deixar visível ferramentas, escadas e outros objetos que possam facilitar a entrada de pessoas. Seu veículo estará mais seguro e protegido se você estacionar em locais iluminados e movimentados, manter os vidros fechados, portas travadas e alarmes acionados. Não der carona a desconhecidos. Não deixar objetos de valor visíveis em seu interior. Você estará mais seguro se evitar brigas e confusões, dirigir com segurança respeitando a sinalização, as autoridades policiais e outros motoristas. Usar sempre o cinto de segurança, pois ele é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Nunca dirigir após ingerir bebida alcoólica. Lembre-se, álcool e direção não combinam. Portar sempre os documentos obrigatórios do veículo e do motorista. Usar o celular com o veículo parado e estacionado. Ajude a polícia militar a cuidar de sua segurança. Polícia militar, uma polícia solidária. Queridos, essas foram as principais ocorrências e dicas repassadas pela polícia militar. Por hoje é só. Tenham um excelente final de semana. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a semana que vem.